Música Quando eu chegar Lá do outro lado Quero conhecer Meu lar preparado Eu quero ver Meu Jesus de Nazaré Quero contemplar Assim como Ele é Quando eu chegar Lá do outro lado Quero contemplar O meu Cristo adorador Eu quero ver A beleza desse ano Onde vai morar Os limpos de coração Eu quero ver A árvore da vida Que está no meio Da cidade prometida Com os seus frutos Quero me alimentar Em sua sombra Quero sempre descansar Quando eu chegar Lá do outro lado Quero contemplar O meu Cristo adorador 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 Quero contemplar Nunca mais O meu Cristo adorador O meu Cristo adorador O meu Cristo adorador